As atuais regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados valem até o dia 3 de julho. Depois disso, os 26 estados mais o Distrito Federal correm o risco de ficar sem o repasse, que chega a 50 bilhões de reais. A proposta aprovada no Senado em abril foi rejeitada pelos deputados na última quarta-feira. Falta de liderança política e também consequência do fato de que o governo federal, que tem a maioria, o governo Dilma, que tem a maioria no Congresso, lavou as mãos dessa questão. Os senadores agora se mobilizam para aprovar, já nessa terça-feira, uma nova proposta com pequenos ajustes. Uma das divergências é o critério de divisão do possível excedente do fundo, depois de 2015. A expectativa dos líderes é negociar com os deputados um texto que seja consenso nas duas casas legislativas. Não é fácil, mas nós vamos fazer aqui um entendimento e encontrar uma solução. O contrário disso é perigoso. Nós podemos amanhecer o dia sem uma regra de distribuição de fundo de participação e nós vamos, eu diria, parar o Brasil. Nós estamos falando aqui de não ter dinheiro para pagar servidor, não ter dinheiro para os investimentos que estão em andamento. Não ter dinheiro para pagar servidor, não ter dinheiro para pagar servidor, não ter dinheiro para pagar servidor. E aí